Como foi o reencontro de Raquel Xerazade e Cariuxa após a Fazenda? Você pegou flores, né? Te pediu perdão. Foi, foi. Ela fez isso. Ela fez isso e eu perdoei. Obrigada por ter me perdoado. Obrigada. Obrigada por ter me perdoado. Juro por Deus. Eu tava com uma vergonha de olhar na sua cara. Eu não podia guardar nada de mal pra você, não. Não podia guardar nada de mal contra você. Jamais, jamais. Eu não levo, não guardo nenhuma mágoa atua no meu coração. Não levo. Aquilo foi um jogo. Passou. E você é jovem, cheia de talento, sabe? Uma menina iluminada, tem uma voz linda, sabe? E tem um mundo pra conquistar. E é isso que eu desejo pra você. Obrigada. Você conquista esse mundo que se abriu agora pra você. É tudo isso que eu desejo pra você. Eu sei que você foi enganada, levada a erro pela Simeone. Mas eu fui muito burra. Você não é burra, você é inteligente. Eu também tenho parte de culpa nisso. Eu não tô tirando minha culpa. Por isso que eu tô te pedindo perdão. Desculpa. Te perdoa. Te perdoa. E te desejo muita coisa boa. Pra você também. O mundo é seu. Eu também. É nosso. Ninguém fica na roça. Raquel e Cariúcha fizeram as pazes. Raquel Chirazade e Cariúcha se reencontraram após a participação em A Fazenda. O encontro foi ao ar na noite de domingo, dia 29 de outubro, no Domingo Espetacular. O encontro aconteceu no calçadão de Osasco, em São Paulo. A jornalista falava com fãs quando foi surpreendida com a chegada da garota da laje por suas costas. As duas se abraçaram e Raquel aceitou o pedido de perdão da antiga rival. Ela também fez vários elogios à Cariúcha. Música 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 Música